Tô entrando, boa tarde! Eita, eita povo bonito! Boa tarde, e aí, tudo bem? Como é que é a história? Tu me conhece de algum canto? Tu é meu amigo de infância? Tu já viu minha pitoca? Por que tu chegou nessa intimidade toda aí? Eu não tô entendendo. Eita, é verdade, é. Desculpa aí, é porque eu sou uma pessoa muito animada aí, mas foi sem querer, eu não vou fazer isso mais não. Desculpa aí. Eu não tô conseguindo entender essa intimidade que você chegou aqui agora, tu é minha mãe, pra perguntar se eu tô bem? Tu chega sorrindo, uma alegria do caceta, e pergunta se eu tô bem? Não é assim não, parceiro. É, eu só tava, 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 eu só tava sendo educado. Educado? Educado é minha caceta. Chegar aqui na intimidade perguntando se eu tô bem, tu pensa que tu é quem nessa merda? Eu que lhe pergunto nessa caceta, eu que lhe pergunto, tu tá bem? Eu tô, 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 tô... Desculpa que eu tô um pouco nervoso. Manda aquele cara abaixa a arma, por favor. Eu tô bem sim. Não, tu não tá bem não. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de gente mentirosa não, tá bom? Porque pra tu vir aqui no meu local de trabalho, tu não tá bem não. Se você estiver bem, você veio no lugar errado, porque aqui só entra quem tá com dívida. Vou lhe perguntar mais uma vez nessa bosta Tu tá bem? É isso aí, quer dizer, eu tô bem não Eu não tô bem não Eu não sou bandido não, manda ele parar de apontar Pra mim, por favor, senão eu fico nervoso Eu penso que ele vai dar um tiro em mim Muito bem, tá vendo como foi fácil Falar que não tava bem Aí pra que mentir, pra que falar que tá bem Vamos lá, agora sim eu posso dar início Ao meu trabalho, me diga aí Qual foi o problema É que eu Como é que eu posso Como é que eu posso Como é que eu posso explicar pra você É que Eu tô Eu tô precisando de Eu tô precisando de dinheiro emprestado Tu escutou esse joaquinho Veio aqui porque tá precisando de dinheiro É claro que tu tá precisando de dinheiro Ou tu veio aqui pra quem então Tu sabe que isso aqui é o local de trabalho do agiota Tu veio aqui pra quem? Pra dar um beijo na minha boca Pô né Fogo Não precisa falar não Eu tô precisando de dinheiro não parceiro Eu sei qual é o seu problema Me fala aqui agora Você tá precisando de quanto? Tô precisando de quatro Cinco, seis, sete, sete Pô, nove, 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 nove Cinco, sete hältria Uma desaparece, puta arma É sério Eu tô precisando de dois mil Dois mil reais Eta Dois mil reais Dois mil reais é um valor alto Dois mil reais um garoto de 19 anos querendo 2 mil reais no meu tempo, eu com 19 anos com 2 mil reais na mão eu fazia uma bagaceira do cara tu quer 2 mil reais pra quê? eu não sou eu não sou gago não é porque o cara tá botando arma pra mim ali, eu tô ficando nervoso eu tô precisando de 2 mil pra pagar um negócio aí 2 mil reais pra pagar um negócio que negócio é esse que tu quer pagar? que interessa não tu vai prestar ou não vai? é o seguinte, eu vou te mostrar como é que eu trabalho nessa bosta, presta atenção vamos lá, eu posso te emprestar 2 mil reais, mas ele vai com acréscimo de 30% de juros, como você é um garoto burro, nunca estudou matemática eu vou lhe explicar, vamos lá isso aqui é os 2 mil reais que eu vou lhe emprestar tá certo? lhe emprestei 2 mil reais tá aqui os seus 2 mil beleza? só que esses 2 mil reais vai com mais um pedacinho tá ligado? que é os juros que 2 mil reais mais 30% dá 2.500 tá entendendo? então ou seja eu te empresto 2 mil mas tu tem que me devolver algo a mais né? porque eu não sou otário de estar te prestando dinheiro então, veja só eu lhe empresto 2 mil e você me devolve 2.500 tá entendendo como é que funciona o meu trabalho? é assim que funciona é sério, manda ele parar de botar arma pra mim é, é, é eu entendi e vamo, vamo, vamo supor que que, 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 que que, que que eu não tenho não tenho o 2, que, 2, que é a, 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 o o o senhor vai me matar? Jaqueline, traz meu cigarro aí, por favor outra coisa que eu esqueci de avisar é pra pagar o valor até o final do mês você pegando hoje você tem até o final do mês pra me pagar e outra coisa você tá com a visão muito errada sobre minha pessoa você tá achando que a giota é assassina? eu não mato ninguém não, parceiro eu mando matar é diferente u Deus chute vamo, vamo, vamo mandem k, pra botar arma pra mim, é sério ah, no celular eu não sou ladrão não se, 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 se... se, se, que, se sei se quis, se quiser pop-pop-pop pop-pop 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 zel me revistar by..ja só se chegar o dia de você me pagar os 2,5 e você não tiver o valor todo cê pode pagar só os juros Que é o quinhentos reais Você me paga os juros E eu lhe dou mais um prazo Lhe dou mais um mês pra tentar arrumar um valor todo Ah A giota Eu dando dinheiro de juros Esse dinheiro diminui dos dois e quinhentos Não, que eu não sou tabacudo não Se tu me pagar os juros Vai ser mais um prazo Mas tu continua me devendo dois mil e quinhentos Tá entendendo como é que funciona E se eu Se eu Não teve dinheiro de jeito nenhum Isso é uma coisa que não é pra acontecer Mas se caso acontecer E você não tiver o dinheiro Pra me pagar Aí chega a parte que eu gosto É a parte que a gente começa a virar amigos Isso mesmo Onde eu começo a ir na sua casa Pegar sua televisão Sua geladeira Não 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 nanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlanlan beterrafin pronto pronto é isso aí, eu vou vou... eu vou querer dois mil reais para devolver 257 quinhentos. Vamos lá, né? Você vai querer o dinheiro em espécie, em papel, você vai querer que eu faça o pix aqui que é ligeiro e já cai logo na sua conta. Abaixa a arma, é que pode ser pro pix. Beleza, diz aí teu pix logo pra eu mandar aqui. Lembrando, lembrando, eu lhe presto esse dinheiro, deixa eu explicar logo essa merda. Aconteça o que acontecer? Ah, meu celular foi roubado, eu não tenho mais acesso a minha conta bancária, você continua me devendo, tá entendendo? Porque eu sou cabra homem nessa merda, tá entendendo? Você tá brincando com o menino? Não, tá entendendo? Tá entendendo, né? Vou fazer a transferência. Um mês pra você pagar essa merda, agora não pague não. Que aí a gente começa a virar amigo, começa a ir na tua casa, pegar a tua geladeira, televisão, tudo normal. É, diz aí teu pix, pô, pra eu fazer aqui pra tu. Um, dois, 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 três, 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 quatro, 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 cinco, seis, cinco, 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 quatro, cinco, seis, sete, oito, sete, é험. Prooonoonóoon Mandei viu 2 mil reais já caiu na sua conta ai como eu amo esse trabalho olha br-br, brigada aí Poxa, de nada Só não esquece Final do mês, não esquece não, por favor Facilita meu trabalho Não esquece não, pra eu não ter que ir atrás de você Que eu tô cansado Não quero ir atrás de você não, então Não esqueça não 2500 até o final do mês, sai da minha sala Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não vou, não vou, eu vou esquecer não Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Que miséria aconteceu com a minha voz, doido Eu tenho que pagar 2.500 Até o final do meu, eu tô lascado Chegou a hora do beijo, a hora que eu amo Quero mandar um beijo agora, começando com Marília De 25 anos, do Rio de Janeiro Beijo pra você, meu amor Coisa maravilhosa E agora eu quero mandar um beijo pra Larissa Do Pará, 11 anos de idade Coisa maravilhosa Obrigado por me assistir, eu amo muito você e sua família Você é maravilhosa Me chama pra almoçar aí, velho, a moral é sério, eu tô com fome Quero mandar um salve agora pra João Marcos De 14 anos, lá de Pernambuco Minha terra, tamo junto, João Marcos Continue aqui acompanhando, vou meu irmão Tá vendo você? Eu ouvi seu comentário e vim aqui mandar um abraço Deus te abençoe, João Marcos Ó coisinha bonitinha Agora eu vim mandar um beijo pra Sofia De 9 anos, de Minas Gerais Sofia, meu amor, obrigado por me assistir Viu, coisa linda, continue assistindo E não joia de mim não, quando você estiver adulta não Continue sempre me assistindo, tá bom? Beijo, coisa linda Agora mandar um beijo pra Luana, de 8 anos De Afogados da Engazeira Meu amor, tamo junto Viu seu comentário e vim aqui mandar um beijo pra você Deus me abençoe, princesa E continue me assistindo Agora mandar um beijo pra Lara Júlia, de 14 anos Lá de Arco Verde Tamo junto, princesa Continue me assistindo, viu? Maravilhosa Ah, gatinha Oi, tudo bem? Então pra você que quer ganhar um beijo, um abraço também Que eu boto seu comentário aqui na tela Tem que comentar, igual galera, em todos os vídeos, beleza? Agora não esquece Não é só comentar Tem que se inscrever no canal Deixar o like E compartilhar o vídeo pra vários amigos Aí, eu vou notar teu comentário Beijo, cacete